Estamos de volta aqui em Mavel Veículos porque está chegando o 40º, edição do número 40 do Mega Feirão Mavel nesse final de semana e você vai aproveitar dia 28, 29 e 30, finalzão do mês com seu 13º, mas não se preocupe porque a primeira parcela você vai pagar só em 2015, é isso que você está ouvindo. É bacana, né? 40º Mega Feirão Mavel Veículos, a primeira parcela só em 2015, carro tem de monte, moto tem de monte, tem oferta em cima de oferta, tem carro de procedência em cima de carro de procedência e eu quero que você tenha a oportunidade de comprar o seu carro novo. Como que você vai fazer isso? Vindo aqui no Mega Feirão 40, edição do número 40 do Mega Feirão Mavel Veículos, onde você vai comprar o seu carro e a parcela, a primeira parcela só para 2015. Então agende aí, dias 28, 29 e 30, nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo, você vai financiar o seu carro, a sua moto e a primeira parcela você vai pagar só em janeiro de 2015. Aproveite, são mais de 200 carros, mais de 50 motos totalmente periciados com garantia de procedência e a melhor avaliação do seu carro, sem dúvida nenhuma. Tudo isso aqui na Mavel, porque nós estamos falando do 40º, edição de número 40 de Mavel Veículos, quando a gente fala de Mavel Veículos, a gente sabe que o seu próximo carro está aqui. Quem sabe? Um bonitinho desse aqui, ó, que bacana. Mavel Veículos, 40º Feirão, edição de número 40 do Mega Feirão Mavel Veículos, vem pra cá! E aí